Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 e 18. Que as palavras do Santo Evangelho possam nos inspirar e criar raízes profundas no nosso coração. Amém. E Jesus lhes disse, Guide pelo mundo inteiro e anunciei a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, a missão é clara e decisiva. Jesus delega aos seus discípulos poder, autoridade e coragem em seu nome. E pelo empenho daqueles homens, a boa nova encaminhava para o processo de difusão. Nada mais deteria as transformações das palavras de Jesus. E mais discípulos, tanto ou mais fervorosos, se juntariam para pregar a boa nova. Entregar os seus serviços, bens e a própria vida, se fosse preciso. As transformações eram tão admiráveis que nem os piores perseguidores de Cristo e dos cristãos conseguiam deter a força de Jesus. Pois até mesmo, um dos grandes perseguidores dos cristãos, que foi Saulo, e se tornou Paulo, um dos grandes apóstolos de Cristo, conseguiu. Pelo contrário, foi transformado. Quem mais poderia ter tal autoridade se não fosse o Filho de Deus? A força de Jesus se refletia e tem refletido em cada seguidor. Em todos estes anos, tem se refletido na vida daqueles que seguem o Cristo. Talvez por isso Paulo disse que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que Deus nos dê coragem, que nos dê uma fé audaz para seguirmos adiante, de cabeça erguida, espalhando a boa nova, a revelação que Ele nos deixou. Amém? Eu deixo esta reflexão para hoje e o meu abraço fraterno. Amém?